Bom, nós aqui, travês. Pessoal, bem-vindo ao canal Vida no Sertão. Se não é inscrito aí, eu peço que já se inscreva, deixa um likezinho no nosso vídeo aí. Vou mostrar pra vocês aqui a surpresinha da roça. Galinha aqui com pintos, né? Outras galinhas com pintos. Essa vermelhinha aqui, ela tirou esses dois pintinhos aqui. Tinha mais ovos no ninho, mas minha mãe lá foi mexer no saco lá do... Onde estava o ninho dos ovos e acabou tirando os outros ovos lá. Aí ela foi pra outro lugar, botou cinco ovos e acabou tirando. Esse pintinho aqui é dos primeiros vídeos que eu fiz pra vocês aí. Tem dois meses, sessenta dias aí. E essa galinha aqui, né? Como eu falei pra vocês, ela tava sentada, deitada com vários ovos. Aí minha mãe foi e pegou pro consumo. Acabou que ela foi pra outro lugar, botou mais ovos aí e tirou dois pintinhos. Olha que coisinha linda aí. Tem outra galinha aqui também, galera, que eu vou mostrar no mesmo vídeo pra vocês aqui, tá? Tô mostrando essa aqui, mas tem outra galinha aqui, saiu hoje aí. Essa aqui já tem dois dias de tirado, então ela tirou antes de ontem. Ontem fez um dia e um hoje. Essa pretinha aqui, galera, ó, tirou ontem. Joga um pouco de fubá pra ela aqui. Tirou a turminha aqui, tudo da cor dela. Oito pintinhos novos aí, filha desse galo. É filha desse galo aí, então acredito que alguns vão ficar pedreiros aí quando tiver maiorzinho. Então é isso aí, galerinha. Tá dando certo a criação aqui de galinha caipira. Essas galinhas aqui são criadas soltas, tá? Eu tenho aqui cerca de 15 galinhas dentro do galinheiro lá presa, que eu pego os ovos pra consumo. E do lado de fora aqui eu deixei umas 10 galinhas pra tá tirando pintos. Então ela bota aqui embaixo do capim, ela bota aqui perto do cercado do carneiro. Ó que bonitinho pintinho. Novinho, esse aqui tem dois dias. Começaram a nascer ontem e hoje é que ela já saiu do ninho pra passear aqui, pra conhecer o terreno aqui, pra mostrar pra turminha. Então tem 8 pintinhos aqui, com mais 2 daquela outra lá. 10 novos pintinhos pra criação aí. E essa galinha aqui tá solta, eu boto um pouco fubá aqui pra ela, a maioria da alimentação dela é natural. Então ela fica ciscando o dia todo. Aqui é o meu carneirinho aqui, nosso mascote, que tá criando na mamadeira. E é isso aí galera, que é, se você não faz parte do canal, peço que se inscreva aí, que a gente tem vídeo aí de criação de galinha caipira. E a gente tem vídeo também de criação de ovinos, tá? De carneiros e de ovelhas. Tá bom? Então qualquer novidade a gente coloca pra você. Esse aqui é da primeira galinha que eu botei o vídeo aí, aliás, a segunda e a terceira, né? Eles têm aqui 2 meses de idade, essas franguinhas aqui. E tem alguns aí que estão completando quase 3. Eu vendi uma parte e fiquei com uns 26 pintos aí, franguinhas. Além desses 10 que nasceram aqui. Agora elas estão juntas aqui, as duas, né? O galo tá ali ciscando também. Então aqui fora da terreira eu tenho 10 galinhas. Aí elas botam aqui, tiram os pintinhos. Depois de um certo tamanho aí eu vou e boto pro galinheiro, né? O tamanho que não passa mais na tela. Em breve eu vou fazer um pinteirozinho aí com blocos. Se Deus quiser eu vou fazer um pinteirozinho com blocos aí pros pintinhos não estarem passando. Pra evitar predador. Por enquanto não tenho nada aqui de predador não, graças a Deus, né? Pra galinha. Mas aqui é bom evitar, né? Se você tiver a cobertura e puder fazer tudo fechadinho, é bom evitar. Então essas duas galinhas aqui somaram 10 pintinhos. Aquela outra tirou 8. Ela deitou ali com cerca de 13 ovos que ela mesma tava botando no ninho e tirou natural. Essa daqui que eu expliquei. Tinha colocado ali, tinha botado uns 10 a 12 ovos. Aí minha mãe veio um dia aqui na roça com meu pai. Acabou que ela pegou pro consumo. Ela não sabia que eu ia deixar pra galinha tirar pintos. Aí essa galinha insistente ela foi pra outro ninho. Botou cerca de 5 ovos. E incluíram 2 pintinhos. Tá? Então ela tá com 2 pintinhos e a outra tá com 8 ali. Então 10 pintinhos novos pra criação. Beleza? Foi mais um vídeo aí, galera. Pra mostrar pra vocês a minha pequena criação de galinha caipira. Qualquer sugestão, qualquer dica aí, coloca no comentário, tá bom? E peço que se inscreva no canal pra fazer parte do nosso canal. Vamos chegar em mil inscritos aí logo, logo. E grande abraço pra todo mundo aí. E até o próximo vídeo. Valeu!